Olá, amigos, amigas, estamos começando o nosso programa Momento Cultural, no qual nós estamos comentando as cartas desse livro do C.S. Lewis, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Temos um vídeo introdutório desse nosso Momento Cultural, que você encontra no YouTube Paz com Soledade, da mesma forma que encontra as outras cartas que já comentamos até agora. Nós estamos já na oitava carta. Hoje nós vamos comentar a carta número oito deste livro. Uma carta muito interessante porque ela fala de algo que faz parte da nossa experiência humana, bem como também da nossa experiência espiritual. Essa carta que fala dos altos e baixos que experimentamos na nossa existência. Fitafuso, que é aquele diabo mais experimentado que está orientando ao seu sobrinho Vermédile, ele diz aqui para o seu sobrinho que ele está muito feliz porque o seu paciente, e é sempre bom lembrar que paciente é aquele que está sendo tentado, que o seu paciente está meio que perdendo a fé, a religiosidade. E o Fitafuso diz, isso não é obra tua, não, não vai ficando contentinho, não, achando que é você que está promovendo isso. Aí ele diz aqui, os seres humanos, eles são seres anfíbios, metade animais, metade espirituais. E eu só queria dizer que nós, quando olhamos do ponto de vista da antropologia teológica, nós dizemos que nós somos seres duais. Nós somos corpo e espírito, profundamente unidos um ao outro. Mas voltando aqui no que diz aqui o Fitafuso, ele diz, eles são seres anfíbios, são metade animais, metade espirituais. Então, diz ele aqui, que os altos e baixos fazem parte da existência humana. E é interessante que o Fitafuso vai dizer que o que interessa para o inimigo, e aqui sempre lembrando que o inimigo ao qual se refere Fitafuso é sempre Deus, o que interessa para o inimigo é exatamente os baixos. Diz aqui que o inimigo, ele não se comprasse dos momentos altos, de êxtases, de picos da vida espiritual, mas exatamente dos momentos de baixa. Aquilo que os místicos, São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, e tantos outros místicos, Santo Inácio de Loyola, chamam de aridez, aquela experiência de deserto espiritual, noite escura, como diz São João da Cruz. Então diz aqui o Fitafuso, que esses momentos de baixa, que é aquilo que nós chamamos na linguagem mística de aridez, é exatamente o que interessa para o inimigo. É algo natural no ser humano. E as preces feitas, as preces destes momentos de aridez, ou destes momentos de baixa, são aquelas que mais trazem prazer ao inimigo. Lembrando que o inimigo é Deus. Então veja, diz aqui o Fitafuso, que Deus se comprasse na prece daquele que está embaixo, daquele que está na aridez. É exatamente a grande experiência mística de Santa Teresa de Ávila e outros santos, que relatam que durante anos rezaram, mas não sentiam nada, não tinham nenhum gozo espiritual, não tinham nenhum movimento interior que lhes trouxesse algum tipo de satisfação, mas nem por isso abandonaram ou deixaram de rezar. Fitafuso dizendo que exatamente os momentos de baixa são aqueles ao qual mais interessa ao inimigo. E o inimigo se compras na oração daqueles que estão nesse momento de baixa. Fitafuso diz também que esses momentos de baixa são uma boa oportunidade para eles. No caso, para o demônio, para o diabo, é uma boa oportunidade. E ele diz aqui, falando para o seu sobrinho, algo que é um pouco o que ensina São João da Cruz. Ele diz assim que durante algum tempo os humanos sentem muito prazer e satisfação na sua oração. Mas à medida em que eles vão evoluindo, vão andando para frente na sua religiosidade, eles vão deixando de ter essas sensações, esses sentimentos que envolvem a oração. É como se eles estivessem caminhando com as próprias pernas, diz aqui o Fitafuso. Diz o Fitafuso que o inimigo, nesse momento, meio que os abandona. Assim como um pai e uma mãe, quando a criança começa a andar, às vezes a criança levanta o bracinho e fala mamãe, me pega, carrega mamãe, me pega. O papai, me carrega. O papai ou a mamãe diz, não, dá a mãozinha aqui para o papai e vai andando com a sua perninha. Dá a mãozinha aqui para a mamãe e vai andando com a sua perninha. Então, olha só que interessante, vem aqui nessa carta, o Fitafuso dizendo para o seu sobrinho que é aquilo que o inimigo faz com os seres humanos. Querem que eles vão caminhando com as suas próprias pernas, querem que eles fortaleçam a sua própria vontade, sabendo que a vontade é aquele núcleo mais interior do ser humano. Na carta passada, se eu não me engano, a carta número 7, a gente falava dos diversos núcleos que compõem o ser humano, sendo a vontade aquele núcleo central e mais importante. Aí depois da vontade vem um outro núcleo, um outro círculo, que é o círculo do intelecto, que é importante também, o intelecto, a inteligência, o inimigo, desculpe, o diabo, exatamente está aqui, aquela frase, tenho medo das pessoas que pensam, eles não querem que as pessoas pensem, tenham conhecimentos, e aí vem o círculo um pouco mais afastado, que é o círculo da fantasia. Então, só lembrando, que a gente já falou na carta número 7, as virtudes, ao invés de estarem aqui no núcleo da vontade, que é o núcleo mais central, diz o fitafuso, devem ser empurradas lá para o núcleo da fantasia, isto é, dos ideais, e não aqui, no núcleo da vontade, que é aquele núcleo mais importante. Então a pessoa fica cheia de ideais, de ser bom, de ser virtuoso e tal, só que isso não está na sua vontade, está só na sua fantasia, no seu pensamento. Por isso que tem aquele ditado que diz, de boas intenções, o inferno está cheio. Precisamos desse núcleo central, que é exatamente a vontade. Diz ele então aqui, que o inimigo, Deus, no caso, aqui, no caso desse livro, Deus, o inimigo, ele exatamente quer fortalecer a vontade, por isso ele deixa que a pessoa caminhe com as suas próprias pernas. Ele não pode tentá-los, diz aqui o fitafuso, a serem bons, assim como nós, os demônios, ostentamos para que eles sejam maus e perversos, Deus não pode tentar o ser humano, diz aqui o fitafuso, porque ele não pode violentar a vontade humana. Ele não pode violentar a vontade humana. Diz aqui que Deus pode somente cotejar o ser humano. Eu acho que cotejar não foi uma boa tradução deste livro, talvez outras palavras significariam um pouco melhor, ao invés de dizer que Deus somente pode cotejar o ser humano, poderíamos dizer que somente Deus pode rodear o ser humano, pode agradar o ser humano, pode paquerar o ser humano, pode tentar, de alguma forma, chamar a atenção do ser humano, mas não pode invadir, não pode entrar, não pode arrombar a porta do seu coração, entrar na sua vontade. Gente, isso aqui é o fitafuso, ensinando ao seu sobrinho, dizendo, nós temos essa possibilidade de tentar o ser humano para que ele seja perverso. Deus não pode tentar o ser humano para que ele seja bom. Deus tem que, de certa forma, agradar o ser humano, convencer o ser humano disto. Eu sempre gosto de terminar esses nossos encontros com uma frase, e a frase que eu vou deixar aqui, ao final desse encontro, é uma frase que fala um pouco a forma com que o demônio e Deus agem em relação ao ser humano. Olha só, escuta bem, Diz assim, nós queremos apenas um gado que finalmente poderá ser transformado em alimento. Nessa carta, um pouco aqui atrás, algumas linhas antes, o diabo diz que os nossos egoísmos e maldades alimentam o diabo, alimentam o demônio. Então ele diz aqui, nós queremos apenas um gado que finalmente poderá ser transformado em alimento. Ele, no caso Deus, quer servos que finalmente poderão se tornar filhos. Nós queremos sugá-los, queremos sugá-los. Ele quer fortalecê-los, Deus, né? Ele quer fortalecê-los. Somos vazios, e por isso queremos ser preenchidos. Ele, Deus, está repreto, e por isso ele transborda. E transborda, exatamente, se derramando sobre os seres humanos. Nosso objetivo nessa guerra é um mundo no qual o nosso pai, nas profundezas, possa absorver, absorver, todos os seres nele mesmo. O inimigo, no caso Deus, quer um mundo repleto de seres unidos a ele, e ainda assim, distintos. Olha só, queridos e queridas, como esta frase é uma frase, assim, muito perfeita. Para exatamente mostrar a cada um de nós a maneira como Deus e o diabo agem em relação a nós. na próxima segunda-feira, nós vamos continuar ainda com esse assunto da questão da aridez, dos altos e baixos. Vamos continuar com esse assunto lendo a carta, lendo e comentando a carta número 9. Fique bem, fique com Deus. senão, vamos, Obrigado.